Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de como curar a anemia, tá? Eu já fiz um vídeo no canal sobre isso, sobre esse tema, já tem mais ou menos 4 anos, 5 anos, tô vendo aqui o vídeo, de como curar a anemia. Praticamente, esse vídeo vai ser um pouco diferente do outro, porque aquele vídeo lá, eu estava com outros problemas de anemia. Foi um pouco mais grave, digamos assim, porque eu estava com dois tipos de anemias. Era a anemia do ferro e também era a vitamina dos glóbulos vermelhos. Então, assim, quando você tá com problema de anemia e você não cuida, você acaba tendo a deficiência também nos glóbulos vermelhos. Então, eu tive que fazer seja a cura do ferro e também a cura da vitamina B12. Então, eu tomei algumas injeções por um mês, mais ou menos, toda semana, pra poder ter o tratamento adequado. Já agora, eu não estou no caso ainda desse tipo de coisa, porque eu todo ano, como eu tenho problema de tireoide, só que a minha tireoide é controlada, porque eu tomo o Eutirox, remédio, tomo os meus hormônios todos os dias. Então, eu não tive mais problema, mas todo ano eu tenho que fazer o exame pra ver a tireoide. Então, eu já faço o exame de sangue completo, não faço só da tireoide, pra poder ver se eu tenho algum problema hormonal, alguma outra coisa. Já que eu descobri também de ter o ovário policítico, então problemas hormonais. Daí, eu fiz o exame de sangue, mais ou menos, tem seis meses, em dezembro. E aí, o meu médico falou que, porque, ele falou, olha, você precisa comer mais carne, porque você tá com anemia. E aí, eu peguei e falei pra ele, eu falei, doutor, eu não gosto de comer carne. Eu não sou a pessoa que come carne. Porque, realmente, é difícil de vocês entenderem, porque no Brasil, essa é a cultura do Brasil, é você comer todo dia arroz, feijão e carne. Mas, eu moro na Itália, aqui a cultura é completamente diferente. Eu não como massa, porque eu tenho alergia e eu também não gosto de comer essas coisas pesadas. Mas, eu como todo dia verduras e a de proteína, eu como muito ovo e como muito peixe. Só que, ultimamente, eu não estava comendo muito peixe. Eu estava comendo ovo ou nada, ou hambúrguer vegetal. Eu estava comendo muito vegetariano. Então, eu acabei ficando com anemia, porque eu não como proteínas animais. Mas, uso a proteína em pó, mas, mesmo assim, eu tenho que ficar um pouco de olho na minha dieta. Então, o médico falou só assim pra mim, olha, você tem que comer mais carne. E pronto, eu falei, doutor, mas passa pra mim uma vitamina, um ferro, porque eu não gosto de comer carne. E ele falou pra mim, eu não vou passar, porque você tem que comer carne. Porque esse médico que eu vou, gente, é um médico de família, sabe? Aqui na Itália funciona assim, médico de família. E esse meu médico, ele é contra proteína, vitaminas, essas coisas. Pra ele, segundo ele, que ele tá certo. Só que nem todo mundo tem vontade, tem tempo pra fazer essas coisas. Então, eu tinha que entender também a minha parte. Então, ele falou, olha, eu acho melhor você comer carne, porque é mais saudável, do que você ir comprar a vitamina de ferro e tomar. Então, ele falou assim. Só que assim, primeira coisa, aqui na Itália, duas bistecas custam 4, 5 euros. A carne aqui na Itália é cara. Pra mim, ter que levantar a quantidade de ferro, eu teria que comer duas vezes ao dia a carne. Meio dia e de noite. Eu não tô afim de gastar, primeira coisa, né? Mas o problema não é esse. Mas mesmo assim, a pessoa tem que entender que não é todo mundo que tem condições de comer carne todo dia. A gente não tá no Brasil. Se fosse no Brasil, eu até falaria, tudo bem, eu vou comer um pouco mais de carne e tudo certo. Mas a carne, eu não me dou bem com a carne. Porque quando eu como ela, eu me sinto inchada. O meu intestino não funciona direito. Então, eu já tentei várias vezes e não tem jeito. O meu intestino não funciona bem. Com o peixe, já me dou mais bem. Mas mesmo assim, eu sou uma pessoa que enjoa. Eu não consigo comer todo dia aquela coisa ali. Eu como duas vezes na semana o peixe. O ovo, eu como um pouquinho mais. Mas assim, o que eu mais como é ovo e atum. Ovo e atum é o que eu mais como. E como muito hambúrguer vegetal de abobrinha, de berinjela, de grão de bico. Essas coisas assim. Mas não é assim, não é o ferro, né? Que eu preciso. Então, infelizmente é isso. E eu não entendo por que eu não tenho ferro. Porque eu como bastante espinafre. Bastante verduras verdes que tem ferro. E mesmo assim, eu tô com ferro baixo. Aí eu falei, ó. Já que ele não quer passar o coisa, né? O remédio. Porque no final das contas, não é um remédio, é uma vitamina. Eu fui olhar o meu vídeo e vi o nome do remédio. Eu fui lá e comprei. Só que esse aqui é diferente do outro. Eu vou mostrar pra vocês aqui o remédio que eu tô tomando. Eu comprei no Amazon. Eu paguei, acho que foi 21 euros. Por uma coisa assim. E são 30 comprimidos. Todo dia, ó. Eu vou fazer a cura de 30 dias. Igual ele passou da outra vez. E pronto. Estou ingerindo um pouquinho mais de carne. Mas nem tanto também. Porque eu tô usando ferro. Então, eu não quero também usar muito. E aí, depois eu vou fazer os exames de novo. E aí, eu posso falar pra vocês em algum vlog, em algum vídeo. Como é que tá aí. Mas, basicamente, é isso. Como curar a anemia? Primeiramente, se você tem condições financeiras. Se você não mora aqui na Europa. Se você mora no Brasil. Come bastante carne, gente. É simples. Quando a gente tá com deficiência de ferro. E o corpo não absorve o ferro. Que a gente também tem problema de absorção de ferro. É legal você pegar um pouquinho de laranja. Um pouquinho de limão. Espremer em cima da carne. Pra poder o seu corpo absorver o ferro. Tá bom? Ou utilizar uma vitamina C. Que, no caso, eu comprei um suplemento de ferro. E ele já vem com a vitamina C. Inclusa pra você ter a absorção de ferro melhor. Então, basicamente, como eu descobri que eu estava com deficiência de ferro. Eu já imaginava que eu estava. Porque eu sempre tive esse problema de vai e vem. Mas, ultimamente, eu não tava tendo mais ciclo menstrual, gente. Eu não tava menstruando. Então, chegava a minha época de menstruar. E eu não menstruava nada. Ou menstruava quase nada. Então, eu sabia. Porque tinha semanas que eu comia um pouco mais de carne. Na semana anterior de vir o ciclo. E eu tinha um ciclo quase normal. Então, eu pensava. Ó, comi um pouquinho de carne. E veio um pouquinho mais. Mas, o meu problema era esse. Então, daí eu já comecei a entender que eu tinha que fazer um exame. Porque tinha alguma coisa de errado. Meu cabelo tava caindo muito. Os fios inteiros. Então, daí eu já percebi que tinha alguma coisa de errado. Fraqueza, tontura. Você sente próprio... Do nada. Você sente aquela preguiça. Aquela vontade de não fazer nada. E eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou uma pessoa que não tem preguiça nunca. Eu sou uma pessoa que acorda. E já tá elétrica. E já quer fazer alguma coisa. Eu não consigo ficar parada. Eu não consigo ficar sentada no sofá assistindo novela. Eu sou assim. Então, se eu assisto os vídeos de YouTube das pessoas que eu gosto. Mas eu tô passando a roupa. Ou eu tô lavando o banheiro. Eu sou assim. Não sou aquela que seta e assiste. Não. O único momento que eu assisto uma coisa sem ficar mexendo em coisas. É quando eu vou dormir. Que eu deito na cama. Eu coloco no iPad. A novela do Brasil. Que eu gosto de assistir, né? E aí eu assisto a novela. Tranquila. Mas durante o dia eu não consigo. Não consigo mesmo. Então, se eu já fiquei lerda. Ou não tô com vontade de fazer nada. Tem alguma coisa de ir errado. Então, basicamente. É isso. É essa cura que eu tô fazendo. Outra coisa que eu percebi. Meu olho tá muito amarelo. Dentro do olho tá bem amarelado. Tem tipo umas manchas, sabe? Em cima da parte branca do olho. Amarelada também. Que tudo isso é sintomas de anemia. A pele pálida. Porque agora eu tô maquiada. Mas eu tenho a pele bem amarelada. A cara bem amarelada. E isso também é um sinal de anemia. Tá bom? Então, é bom você ficarem de olho. Se vocês têm esses sintomas. Fazer os exames pra ver se você tá. E procurar a orientação do seu médico. Para você fazer um tratamento adequado. E se seu médico for igual o meu. Você fala pra ele. Se você não come carne. Você fala. Eu quero um tratamento. Porque eu não como carne. Porque é chato você ser obrigado a fazer uma coisa. Sendo que você não quer. Entendeu? Porque pra mim. A carne realmente. Ela bloqueia totalmente o intestino. Eu não vou no banheiro. Então, eu não gosto por isso. Essa semana. Eu já comi três vezes carne. Mas eu já tô enjoada. Vou falar a verdade pra vocês. Porque já me dá tipo. Você come. Parece que você tá comendo a comida. Que você não tá com vontade. Que você se sente enjoada. É tipo assim. Então, gente. É isso. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like. Deixa comentário aqui. Falando alguma coisa sobre. Se você teve. Se você tem. O que você faz. Pra se sentir melhor. Alguma receita caseira. Alguma coisa que a gente gosta. Tá bom? Beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.